Fala aí galera Beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Bessie Game vamos lá continuar nosso detonado The Dragon Age Inquisition bom agora agora galera vamos lá para a próxima missão né é o que o orgulho fojou o nome dessa missão vamos ver o que vai acontecer e a gente vai parar vamos lá espero que seja boa que a última foi só conversa até agora só trelele da porra Caraca com a armadura do cara velho que da hora Música 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 Inquisitor Música 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 Oiele Música 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 Essa é bonitinha. Vou pegar uma chacea e dar uma conquistada nela. Deixa eu ver aqui, o que eu escolho aqui, cara. Eu acredito que essas ruínas serão o templo de Mithal, o que é? Mithal? Quem é Mithal? Nunca vi Mithal? Ainda não vi Mithal não, cara. Esperamos que vamos chegar a esse templo antes de toda a floresta ser reduzida a ash. Olha, galera, o que aconteceu ali com o meu personagem ali, ó. Ele tem os três, eles têm mais barra de life do que o meu personagem. Ele tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ele tem... Eita! Ele tem o dobro do meu life, os caras, velho. Por que será? Eles estão usando algum amuleto ou alguma arma. Amuleto não. É, algum amuleto ou alguma armadura. Que tá fazendo eles aumentarem o life deles. Caraca, que legal, cara. Bom, tá bom. Pelo menos os caras ali são fortes. Com um life maior, eles conseguem demorar mais pra morrer. E o meu, como é mago, ele fica de longe. Dá pra ele se virar sozinho, mesmo com pouco life. Bom, agora precisamos encontrar a saída, né? Opa! Olha que da hora, cara! Brasil! Brasil! Vamos lá, Brasil! Tá, moleque! É, rapaz, esse bagulho vai ficar louco. Cara, que tá muito bom esse jogo, velho. Tá muito louco. Tô gostando pra caramba, né? Cada vez mais me impressiona. O que eu não vi ainda, tipo, não sei se vai ter como fazer isso. É, pra você enfrentar dragão. Assim, no modo campanha, né? Apareceu aquele dragão do... Do doidinho lá do mal, lá. Mas aquilo ali não tem como a gente enfrentar ele, porque... Ele é muito forte e não deu opção no game pra gente enfrentar ele. Só pra fugir, né? Bom, se bem que se for pra enfrentar dragão aí e morrer, não precisa nem aparecer. Fica em paz. Só precisa enfrentar dragão quando conseguir debater legal com esse. Mas ainda quero ver, cara. Ainda quero ver dragão. O que o orgulho fojou. Alcance o primeiro bloqueio. Vamos lá. Aqui eu tô com mago e três guerreiros. Tô no level 18, quase no level 19. Pode ser que... Consiga passar dessa fase aqui. Nem me liguei quanto de poder que ela precisava. Quanto de poder não, quanto de... Qual o level indicado pra ela. Pra os carinhas aqui, eu já tô matando. Quer dizer que dá pra passar de boa. Lógico que aqui é só o começo da missão. Mais pra frente aí vai ficar mais complicado com certeza. Vocês viram ali, ó. O que aconteceu com meus carinhas? Já enfrento essa primeira batalha aqui. E eles não perderam nenhum life. Também usaram a proteção, né? Tomara que continue assim, galera. Coletar aqui alguns itens aqui, que eu não sei que vai rolar. Vai que eu preciso aí. E depois não dá pra voltar aqui. Então vamos coletando aí. A Sandra tá com o chapeuzinho feio da porra. Ah tá, eu tô com meus três carinhas, mas aquela doida lá que tá me ajudando ali. Ela é forte também. Bom, alcançamos aqui o primeiro bloqueio, né? Mente a table. O Kunari tá tomando um couro ali, velho. Sempre que eu tô chamando de Kunari. Só porque é raça dele, mas o nome dele é touro de ferro. O que é pouco o modo de leve, né? Que é pouco o modo de leve, né? Chapei, velho. Eu ainda não consegui fazer. Eu já tentei pra caramba lá no... Na minha estalagem da Torre do Céu. Fala com aquela... Acho que é Dagma o nome dela. Aquela Anã que faz magia. É... Eu vi num vídeo aí na internet isso aí. Que ela faz... Ela cria runa pra gente. Só que eu não consegui fazer ela criar, velho. Eu fui lá várias vezes, comecei com ela. Mas ela pede um item de encantamento pra fazer alguma coisa lá. Só que... Não sei onde tá esse item. Não sei como criar esse item de encantamento. Então... Tipo... Aquela menina não me ajudou em porra nenhuma. Só fui lá pra minha estalagem. Comer minha boia. Tá ligado? E ficar lá. Coça no saco. Eu tô quase dispensando ela. Tá ajudando mesmo. As runas que eu coloquei aqui no... Nas minhas armas aqui. Foi a runa que eu encontrei durante a campanha. Mas... Eu ouvi Neguinho dizer que ela cria, né? Eu não... Não aprendi. É uma pena, né? É uma pena que manda ser noob. Tá chegando no level 19, rapaz. Com licença, né? Eu tenho a pena de cada um, né? Eu nem sei. Eu nunca me busco. Eu não sei. Apera de cada um. E a outra. Eu não sei. Eu não sei. É uma pena que você tem que sair... Vai sair. Vai sair, vai sair. Eles devem ser o último de esses escravos em Adamant Nós vamos lembrar os homens que eles eram, e nós os avançaremos Pedro e Noé Então vamos dar uma volta para cá Que legal, tem uma raposa de pedra ali Seria por aqui Mas para ir por aqui não dá, está muito alto isso aqui Vamos ver por aqui Não também, está fechado ali Para cá para essa cachoeira Aqui ele não sobe né E essa cachoeira aqui será? Dificilmente Eu vou tentar subir aqui galera Para ver se ele pula para o outro lado Para ver se é por aqui por cima Pode ser Não também Porra Caramba essa queda de nada Pegue um monte de life ali Sei não, mas está fraco em Agora deu Agora deu Vamos ver por aqui Ah tá, por aqui ó Tem um set de life O bagulho está doido aqui Já apertou mais aqui essa segunda batalha aqui Espero que mais para frente aí Eu encontrei alguns Algum barril aí para Reabastecer os life E aí 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 Pela Inquisição! Olha o grito de guerra dos caras! Chão de bola! E você? Ah, esse é amiguinho! Estava sendo atacado! Estava sendo atacado! Já criaram até grito de guerra dos caras! Caraca, que da hora! Pelo Havno e o Divino! Pelo Refúgio e pela Divina! Por que não dá para pegar o cavalo? Tirando, hein? O cavalo aqui ia ser bem rápido! Já ia adiantar nosso lado! Olha o acampamento! Pela Inquisição! Certo! Tanta! mais um já morreu tudo aí levanta eita caçando quem tá isso tem um caba forte aqui vem quem é esse maluco se vacilar é o maluco da flecha cara esses caras da faixa são muito fortes que porra velho não acredito que vou morrer aqui cara cadê o black aqui esse maluquinho aqui da flecha vamos gerar eles ali toma as costas marritada mudamos de leve rapaz quando muda de leve também ressuscita que tá morto leve 19 leve 19 agora eu passo por essa área de boa nesse leve passa uma porra só tem um de life tem outro cara ali ainda vê se ele já morreu bom na hora que apertar ali pro meu lado eu uso ali meu especial do imaterial pelo menos tem um lado bom ali né que eu posso usar ele ali ressuscitar quem tiver morto quem eram esses alfes? eles não parecem dalis eles não são amigos com os templários, isso é certeza talvez essas criaturas são a razão por que poucas voltaram do arbor elas tem ninguém tanto professor tipo mojado é eu 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 coletar itens caraca velho que louco essa floresta aqui perigosa em perigosa mas da hora só não tô gostando muito porque não tá não deu pra não dá pra pegar o cavalo aí falei ó é abasteci o meu life caraca isso aqui ainda não é o segundo bloqueio achei que já fosse então tá então vamos seguir aí né e o cavalo continua sem poder selecionar vai entender por que não vamos lá, toca fogo nesses malucos, esse especial do touro de ferro é da hora, aquele que fica um monte de negócio vermelho no chão eu só não vi os outros carinha tendo esse tipo de especial assim, tipo assim os outros guerreiros né o cara toma tanto ataque que ele não sai da onde vem bom galera, é isso aí, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que tenha curtido, se inscreva no canal, deixe seus comentários dá like no vídeo para ajudar a gente aí na divulgação, um abraço a todos, valeu, falou, fui Tchau